Olá, no ar o documentação, o seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, suas histórias e seus costumes. Hoje vamos visitar uma região do Brasil conhecida como o Paraíso das Águas Cristalinas, o Jalapão. Localizado no estado do Tocantins, o Jalapão é um mosaico de paisagens que mistura terras áridas, cachoeiras e toda a exuberância do cerrado. Em meio a belas imagens, a história do povoamento da região é contada no documentário pelos habitantes atuais do Jalapão. Eles também mostram quais são suas principais atividades econômicas e culturais. O artesanato de capim dourado, que já virou símbolo brasileiro, é um dos produtos exclusivos do Jalapão. O filme ainda conta quais são os desafios para manter a preservação do lugar. Jalapão, Sertão das Águas, filme de Márcia Paraíso e Ricardo José de Barros Cavalcante. Vamos assistir! Jalapão, Sertão das Águas, filme de Márcia Paraíso e Ricardo José de Barros Cavalcante. Jalapão, Sertão das Águas, filme de Márcia Paraíso e Ricardo José de Barros Cavalcante. Jalapão, Sertão das Águas, filme de Márcia Paraíso e Ricardo José de Barros Cavalcante. Jalapão, Sertão das Águas, filme de Márcia Paraíso e Ricardo José de Barros Cavalcante. Amém. A primeira vista é uma região desértica, árida, poeira por todo lado, calor, sol, muito sol, mas conhecer o Jalapão é uma descoberta. Região do Cerrado do Brasil, recortada por montanhas, por vezes montanhas de areias quartizosas, o Jalapão reúne por suas terras nascentes, córregos, riachos e cachoeiras. São muitas as águas que brotam, correm, fervilham, pontuando o Jalapão de brilhos e reflexos variados, tornando o Jalapão surpreendente, único. Jalapão Jalapão é originado de Jalapa, plantação, raiz medicinal, descoberta há muito tempo, hoje rara na região. Mateiros, São Félix e Lizarda, no centro da região, Nova Acordo e Ponte Alta, Lagoa, Rio da Conceição, Rio Sono e Santa Tereza, são terras do Jalapão. Jalapão Jalapão está situado no extremo leste do estado do Tocantins e faz divisa com a Bahia, Piauí e Maranhão. Jalapão é no Jalapão que brotam os afluentes do rio Tocantins, o São Francisco e o Parnaíba. Inscrições rupestres, datadas de 10 mil anos atrás, comprovam a presença do homem pré-histórico no Jalapão. E até o século XVIII, o Jalapão era a terra dos índios acroás, extintos após uma revolta sem registros históricos. Jalapão 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 Eles passavam ... eu ainda vi muito índio nuo aí caminhando. Eles passavam aqui de rome de Mirasema, para acolá diz que visitaram uma... aldeia? Aldeia para cá, é. Mas eles passavam aí, não mexiam com ninguém. Eles eram aqui desse rumo de Miracana. Dizem que minha bisavó foi pegada desses índios. Que era a avó do meu pai. Eles misturaram muito. Em meados do século XIX, iniciou-se a migração dos povos nordestinos. A maioria vaqueiros, que vinham em busca de água e pastagem para os animais. Muitos também fugiam da seca nordestina, buscando as águas do Jalapão e a possibilidade de exploração da Maniçoba, uma alternativa para a fabricação da borracha. A procura por terra, água e por uma melhoria de vida impulsionou o movimento migratório para o Jalapão. As antigas fazendas se expandiram, transformando-se em pequenas cidades, que assim permanecem até os dias de hoje. Foi nessa época que surgiu o nome Jalapão, indicando a faixa localizada nos vales do Rio do Sono e Rio Tocantins. O Jalapão é mais um Brasil que a gente não conhece. O Jalapão, ele é, na realidade, historicamente falando, na história humana, isso aqui foi fundamental para que, inclusive, as populações que chegaram até o litoral passaram por aqui. A gente sabe disso, a gente tem informações disso. Essa região provavelmente não era desse jeito, muita coisa mudou, mas, além do valor histórico, o Jalapão também é hoje um arsenal, um arsenal para a gente no que diz respeito à água, ao que diz respeito à biodiversidade que a gente encontra por aqui, mas também e principalmente ele é um arsenal cultural que a gente não conhece. Vixe Maria, a primeira que eu dancei, eu tinha 13 anos de idade. A Rabequinha, a Xanxan, batendo num pandeiro, e eu tinha 13 anos de idade. Aí tinha uma moça, uma moça já assim de idade, conhecida, me apanhou para ensinar a dançar. E eu dancei com o triscar no peito dela, eu ficava todo nervoso. Todo acanhado mesmo, que fazia medo. A Rabeca é feita de um buriti. Abre o buraco buriti. O buriti é a madeira que faz tudo no mundo. É como o gado do buriti, não faz nada. Fazer o instrumento de dançar. E aí abre aquele no talo do buriti, abre um buraco de um lado, abre do outro, e aí ajunta eles no meio, bota outro ali no meio, ajunta, faz. E bota as cordas de rabo de cavalo, o rabo de ego, sedente de animal. E tem uma resina do mato, do pau almesca, que passa naquele sedente. Aí acontece que o bicho faz as ruas. E tem dois sons. Tem uma tempera de um som, e tem outro de outro som diferente. Então, para tudo, Deus deixou o jeito para a pessoa se divertir, e outros fazer maldade, né? Eu aprendi a tocar em uma afinação. E tem gente que toca em duas afinação, né? Tem a natural, que é a que eu toco, e tem outra, e eu esqueço o nome da outra afinação. Que essa eu não toco, não. E aí E aí Que essa eu não toco, não tem uma afinação, né? Que essa eu não toco, não tem uma afinação. Que essa eu não toco, não tem uma afinação. Maranhão, o povo toda vida é caçou melhora, o povo toda vida é sair para caçar melhora. Você vê, tem gente aqui que é rico no lugar e vai para outro. Tem até a bandeira, e ele muda para outro lugar, caçando melhora. Tem gente aqui que morava aqui, que está morando em Palma. Tem gente que morava em São Paulo, que está morando aqui. A maior parte veio do Maranhão e Piauí. Nós viemos de Lizarda, a fronteira do Maranhão, onde eu nasci, e cheguei aqui com dois anos de idade, eu vim montar da cavalo. E nós viemos para cá porque lá era uma cidade sem sobrevivência também. Não tinha horizontes para os pais de família. E nós viemos aqui, exatamente, meu pai veio em busca de novos horizontes. Ele veio atrás do garimpo também. As terras eram muito secas. E existia a falta de chuva todo ano. Era muito sem recursos lá no Piauí. Até hoje eu acho que é. Aqui tinha mais água. Aqui os invernos, as chuvas eram boas. As terras eram boas. Ou aliás, são boas até hoje. Era o melhor do que ir para lá. Aí eles vieram em procura. Aí veio um primeiro, viu como era aqui. Naquele tempo, ninguém tinha terra. Era tudo terra devoluta, terra do Estado. Aí os que podiam mais, que tinham mais recursos, tomavam conta assim, só dizendo, até não está aluguelinha. Não tinha medição, não tinha nada. Aqui, como eram, tinham terras férteas, né? Muitos corgos. E o pessoal de Piauí, da Bahia, né? Que faz divisa com esses estados. Eles vinham à procura de refrigério para os animais, né? E chegando aqui, viram que era um lugar rico de caças, né? E de águas, e refrigério para os gados. Aí eles foram chegando e aqui ficando. A descendência mesmo é da Bahia e do Piauí. Muitos falam que é por causa do veado mesmo, do mateiro, que aqui tinha vários na época, né? Quando a gente chegou, a gente ainda presenciava vários. Agora não acha mais, né? Até que ponto nós podemos chegar para uma pessoa que sempre viveu caçando e dizer para ela que hoje ela não pode mais. Sim, hoje a lei permite que a gente faça isso. Mas então, o que é que essa pessoa vai passar a viver, a fazer agora, para poder viver, né? Então, o nosso papel hoje é mostrar para essas pessoas se existem outros caminhos. E por que seria interessante se elas tivessem outros caminhos? Muitos dos caçadores que eu encontrei aqui jamais caçariam se tivessem outras oportunidades. Nós não temos o direito de chegar neste momento e dizer não caçem. Nós temos sim que saber o que é que eles caçam, como eles caçam. E a partir disso, a gente começar a instruí-los da importância de não fazer mais isso, mas o que é que nós vamos oferecer para eles em troca. Uma das menores densidades demográficas do país, com um baixo índice de desenvolvimento humano, o Jalapão é uma região grandiosa e deserta. A ocupação da terra se dá pela posse, no caso de algumas famílias ou pelas grandes propriedades territoriais. O Jalapão foi considerado uma das três áreas prioritárias para a conservação do cerrado brasileiro. E ele é importante porque é uma área onde o cerrado ainda apresenta suas condições naturais praticamente intocáveis em termos de uma área mais ampla, né? Por um lado, você está no Jalapão e você vê o cerrado uma área muito plana, áreas de horizonte muito vastos. No fundo, você tem ambientes onde existe muita água, né? Existem os córregos, existem cachoeiras, existem muitos espaços específicos, ecossistemas específicos onde você tem uma relação aí de relevo, solo, água, vegetação e você acaba se criando uns espaços, ambientes muito específicos com a fauna e flora. Chuva, vento, areia. Um processo geológico de milhares de anos. Uma grande área de rochas de arenito extremamente frágeis, sujeitas à erosão, formando grandes depósitos de areias. São as dunas do Jalapão. São as únicas, as únicas dunas no cerrado, né? São áreas onde o processo de erosão ainda ocorre nessa área em função de ser uma área de muito arenito, né? Então, sobraram algumas serras nessa região onde são serras praticamente de areia. Então, essa área ela vai sendo desmoronando com o processo de chuva, né? E do vento, né? A erosão eólica e vai formando essas dunas. Então, isso é um atrativo muito grande. Então, o turismo é uma atividade econômica importante que está se desenvolvendo na área, né? É importante dizer que o turismo é uma atividade que tanto pode desenvolver como também pode contribuir para o desequilíbrio ecológico. Então, é importante que haja uma conscientização da comunidade no sentido de que o turismo se desenvolva de forma correta. O Jalapão reúne quatro tipos de paisagens. O platô, com chapadões e planaltos. As encostas, onde se localizam as nascentes dos rios em processo geológico permanente de erosão, as áreas planas baixas, com a vegetação do cerrado aberta e as paisagens de veredas, áreas úmidas ao longo dos rios, sujeitas a inundações, geralmente com palmeiras de buritis. É nas veredas que o povo do Jalapão colhe o capim dourado. O capim, o capim dourado que nasceu no campo de semeia o meu amor que me disse assim é a flor do campo é o meu capim. O que se ensinou foi a minha mãe. A minha mãe se mandou na miúda. Ela é arranhando o capim dourado do povoado Mumbuca. Ela que segurou o trabalho até hoje. Um trabalho muito importante. Toda a família dela honra o trabalho. A minha mãe foi quem criou o trabalho. Ela criou o trabalho e aí ela faleceu e ficou pra mim. Tá entendendo? Era um dia ela ia caminhando assim na vereda e viu aquele repé daquele capim abrindo assim aquele capim era uma maravilha aquele capim. Ela viu na vereda. Aí ela entendeu pegou um tanto do capim e olhou assim e disse esse capim aqui vai dar um grande progresso com esse capim a fazer o trabalho dele vai dar um trabalho especial nesse capim. aí levantou tirou o capim arrancou levou pra casa chegou lá ela foi fazer cesta supar chapéu aí quando ela morreu já eu sabia igual ela ou melhor aí eu fiquei fazendo fiquei fazendo 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 aí foi que eu casei aí eu tive as filhas as filhas foi prendendo aí depois das filhas as noras prendendo hoje hoje está nas noras nas netas e todo mundo em todo estado tocantim aliás o Brasil meu capim meu capim dourado que nasceu no campo cês meia o meu amor que me disse assim é a flor do campo é o meu capim a associação existe desde 1994 e ela foi fundada por pequenos produtores da região e na época eles trabalhavam só com atividades voltadas para a zona rural e a partir de 2003 que surgiu a ideia de inserir as artesãs nessa associação para facilitar porque elas tinham necessidade de formar uma associação e daí que a gente começou os trabalhos com artesanatos principalmente com capim dourado a ideia é a gente pegar o pessoal mais velho da cidade que trabalha e trabalha bem com Buriti para estar ensinando para a gente não deixar essa coisa se perder eu ajudei a criar a associação de artesãos lá da povoada de Mumbuca que trabalha com capim dourado e a gente também fez a articulação para trazer o pessoal do IBAMA para iniciar os estudos do capim dourado para ver se a gente chega a algum manejo do próprio capim porque a exploração do artesanato se ela não for vamos dizer assim de alguma forma controlada e organizada ela pode sim ameaçar a espécie do artesanato do artesanato do artesanato o jala-pão e o jala-pão é uma das regiões mais isoladas do centro-oeste brasileiro uma consequência da própria dificuldade de acesso O primeiro automóvel chegou na região em 1980. Até os dias de hoje, apenas veículos com tração conseguem trafegar pelas estradas. E são poucos os carros vistos por lá. Um problema sério que nós temos é a queimada. As pessoas da região, como eu já disse, por serem extremamente carentes, elas têm necessidade de mudar as culturas. O uso da terra ainda é um uso muito primitivo. Como não existe possibilidade de uma mecanização, de uma produção de dinheiro que possa gerar outras formas de produção, o que as pessoas fazem é aquilo que é o mais primitivo que a gente conhece, que os ancestrais humanos já faziam há muito tempo. A gente taca fogo no lugar e a nossa capineira vira fogo. Por medo, inclusive, de serem enquadrados como criminosos pelo próprio Ibama, ele está com fogo e fogem. Então, esse fogo é criminoso, inclusive, se a gente olhar pelo aspecto da irresponsabilidade. Mas, por outro lado, se a gente olhar pelo aspecto da necessidade, ele está aí para exatamente suprir e cumprir um papel. Então, hoje o fogo é um problema sério. Nós temos que ensinar essas pessoas, ou buscar caminhos, na verdade, de por que não queimar e o que seria melhor do que queimar. São respostas que nós ainda não temos. Música Música Jalapão é esperança para todos quem Deus crê. Eu me sinto orgulhosa morar nesta região, desfrutar dessas belezas que há no Jalapão. Agradeço ao Deus do céu por esta dedicação de fazer tantas belezas aqui neste mundão. Jalapão é esperança para todos quem Deus crê. Jalapão é esperança para todos quem Deus crê. Jalapão é esperança para todos quem Deus crê. Para saber mais sobre as políticas públicas de preservação da natureza brasileira, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente em www.mma.gov.br. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho